Não dá, mais pra voltar, o barco está em alto mar, não dá. Mas pra voltar, o barco está em alto mar, não dá, mas pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte, que me leva pra frente, é o amor de Deus. Não dá, mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte, que me leva pra frente, é o amor de Deus. Não dá, nem mais pra ver, o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá, mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte, que me leva pra frente, é o amor de Deus. Não dá, mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte, que me leva pra frente, é o amor de Deus. Obrigado, Padre Léo. Espere por nós, no céu. Não dá, mais pra voltar. O barco já está em alto mar. Intercede por nós. Contamos com você, Padre Léo. Hoje, tome essa decisão, de não voltar atrás. Não dá, mais pra voltar pra mentira. Não dá, mais pra voltar pro ódio. Não dá, mais pra voltar pro desamor. Não dá, mais pra voltar pras trevas. Deus, que a liberdade errada, que virou libertinagem, tem nos conduzido. Hoje, Senhor, hoje nós queremos, mais uma vez, acolhê-lo no nosso coração. Com esse compromisso de nunca mais voltar. Aplausos Aplausos Obrigado.